Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro de 1º Reis, o capítulo que fala dos preparativos para a construção do Templo de Salomão. Verso 4, Deus ajuda nas batalhas e também concede descanso e paz. Confiemos nele em todos os momentos. Verso 5, Deus tem sonhos e planos para nossos filhos. Façamos nossa parte para que esses sonhos se cumpram e oremos para que os filhos os aceitem. Verso 6, o bom cristão paga salários justos, assim como fez Salomão com os trabalhadores de Irão, rei de tiro. Verso 7, a sabedoria dos filhos de Deus deve honrar o Deus que a concede. Verso 12, a sabedoria é promotora da paz. E verso 17, para o Templo de Deus os melhores materiais. Devemos dedicar a Deus sempre o melhor do que temos e o melhor do que somos. Sigamos o exemplo de Salomão. Ele estava preocupado em edificar para Deus uma casa de oração, um templo digno que honrasse o nome do Deus criador do universo, o Deus a quem ele servia. Possamos nós também sempre ter esse sentimento de dar a Deus o nosso melhor. Que Deus nos conceda sabedoria, nos conceda paz, nos conceda a prosperidade necessária para termos uma vida digna e também espalharmos essa dignidade, essa justiça, às pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus. Música Música